Na minha opinião, é sempre benéfico quando se começa a orquestras, e ainda mais nesse ano em específico pela situação que a gente está vivendo. A gente tem visto cada vez mais a orquestras acabando, então a Camerata Presta eu diria que é uma esperança para mim e para todo o meio artístico e musical, ainda mais nesse momento que a arte e a música tem se feito ainda mais necessária. E como artista, como musicista, está sendo uma experiência incrível poder retornar em um formato novo aos palcos, poder fazer música boa e de qualidade com os meus amigos e poder oferecer para as pessoas que estão em casa como forma de consolo e de entretenimento mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.